Música Pessoal, estamos chegando aqui no Hotel Fazenda Dona Francisca O primeiro 5 estrelas do Brasil E o único Música 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 Olá pessoal, hoje no Viajando com Adriana Araújo Estamos aqui no Hotel Fazenda Dona Francisca O Hotel Fazenda Dona Francisca é o único 5 estrelas do Brasil E vocês vão com a gente nesta viagem Venham conhecer Música 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 Pessoal, pessoal, agora a gente está indo para mais um curso, a Cachoeira A Aventura continua na nossa descente A Aventura continua na nossa descente Música Pessoal, agora a Aventura, a Aventura é a Aventura do Brasil Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês uma Aventura que tem 400 anos e segundo os índios, ela é sagrada, você pode fazer seu pedido Vamos entrar? Passar por ela e faça a sua pedida aí de casa. E aí galera, bom dia. Eu sou o Tio Biscoito, sou da recriação aqui do Hotel Fazenda Dona Francisca. A gente está aqui na nossa cachoeira, que é uma das rotas mais procuradas pela galera. Aqui a gente tem várias curiosidades. Temos uma árvore de 450 anos, que era usada como templo indígena. Temos uma queda d'água de 14 metros, onde é realizado rapel, tirolesa. Então para vocês que têm a curiosidade de conhecer a fazenda e uma cachoeira bacana, vem conhecer a gente que serão super bem-vindos, fechou? Um abração e até logo! Pessoal, até que enfim chegamos à caixoeira. E olha que véu de noiva maravilhosa! Pena que acabou, pessoal! Chegamos a mais um final de uma viagem aqui com vocês no Hotel Fazenda Dona Francisca. Obrigada a todos da equipe do Hotel Dona Francisca. Um beijo carinhoso da Adriana Araújo pela atenção que teve aí comigo e com a minha equipe. E convida a todos para vir conhecer o Hotel Fazenda Dona Francisca. Obrigado também ao proprietário, o senhor Francisco Schmidt e a toda a sua família. E até a próxima, se Deus quiser! Um beijo!